Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje já é domingo e agora a gente vai tomar café da manhã porque a gente vai falar renombo cidade e a gente tem que sair cedo porque senão a gente não vai chocar. Então a mamãe aqui e bora lá tomar café da manhã Então gente, eu peguei esse bolo maravilhoso de chocolate e também peguei esse iogurte de ameixa Vamos ver Então gente, já saímos do refeitório e vou mostrar pra vocês o meu look Olha só o meu cabelo, eu coloco a carinha, ela veio lá da China E eu amei, eu amei muito ela E vou mostrar o meu look Eu fui com ele em primavera, era pra ir hoje aqui em Outro Garças Mas não aguentei, eu fui em primavera com ele Aí eu comprei essa blusinha, coisa mais lindinha que tem detalhe na manga aqui E essa saia E essa sapatilha que eu amei muito Vão ausentes agora porque nós temos que ir pro ensaio Beijo Bom gente, já chegamos na igreja, tá todo mundo aqui Aí o Rony também tá ali E eu vou mostrar pra vocês a igreja por frente Pela frente, por frente não Pela frente pra vocês, pra vocês verem como é que é Calma vovô, você pegou a sua minha cara Calma vovô Minha cara Galerinha no meu canal, eu sou a Riandre Não é não, amiga Olha só, fica reta Olha só onde você Sacanagem Esse sorvete é muito bom Oi, oi, gente Então, são essas três pessoas Ou, três pessoas Essas duas pessoas maravilhosas Que é a Vitória e o Marco E eu tô pegando uma coisa Gente, eles são muito poucos Eu conheci vocês, foi no culto de francês Foi, mas foi lá em Jaciara Eu tô lembrando as coisas Eu tô lembrando as coisas, mulher Gente, ela vai ficar o vídeo Você corta todas as partes Ela vai colocar em cinza Então, gente, quem tá aqui é o Alisson Então, gente, quem tá aqui é o Alisson E a Gabi, os dois são solteiros E o outro tá doido pra... Beijar Cuidado, juiz Gente, ele pediu pra ela divulgar Mas é que eu vou interromper aqui meu apelo, né? Só pelo, né? Gente, a gente vai deixar o número dele na descrição do vídeo, tá? Desce lá e confere